1, 2, 1, 2, 3, 4 Tchau, 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 t Eu não acho que eles quer ter Os erros que vives, tem coisas que não tem Essa é a razão da dor Quando tu sabes que eu não ensino os maiores E que és a razão da dor Faz tempo, faz tempo, faz tempo, faz tempo, faz tempo Faz tempo, faz tempo Faz tempo, faz tempo Faz tempo, faz tempo, faz tempo Faz tempo, faz tempo As peres do mundo é do céu mais levanto Quase que eu venho lá Tu me sabes que o mundo se mistura Fica na hora As peres do mundo é do céu mais levanto Quase que eu venho lá